Música Olá, como prometido para vocês, uma review hoje, vamos dizer, uma review tripla, ou quadrupla, como vocês quiserem. Estou aqui na casa do meu querido André, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem, meu irmãozinho querido. Tanto que, também. Estamos hoje fazendo a review no Obelisk, do André, com a Fancy, meu KM, com a Tônica, bom, então vamos lá para as apresentações. Eu estou filmando Arena, Black Jack, fumo novo da Alfaker, latinha dele, bonitinha, abriu aqui para vocês, quase que eu faço uma arte. Corte típico da Alfaker, normal, bem melado, mais melado, né? Bem diferente. Ele vem numa outra caixinha dentro dele, não vou tirar, senão vou melar a mão. Não vou tirar, não. Vou melar a mão. Corte dele. No Alien, montado, tanto no meu, quanto no do André, as fotinhas estão aqui em cima. Três é Konara em cada vídeo também. Nuno do André, Mai Tai, da Fanteza. Corte dele. Típico da Fanteza também. Medo de derrubar isso aqui. Típico da Fanteza, o corte. Certo? É isso aí. O Aguirre do André, como prometido também, Calou de Puri, para colocar na água. Dimenta, de menta, claro. E tem o sem gosto. Esse aqui é o de menta. Um pozinho. Lembra muito um... Eu experimentei. Você coloca na língua, aparece bicarbonato de sódio. Ele referve na boca. E tem o sem sabor também. Não muda nada. Não muda muita coisa. Mas, bom, vamos lá para considerações finais. O Arena Black Jack, no site da Alphaker, falam que é hortelã com chocolate. é, mas experimentei. Não tem nem o gosto de hortelã nem de chocolate. Nada parecido com isso. Nada de hortelã, nada de chocolate. Eu e o André ainda estávamos conversando, né? Parece aquela balinha. Sete belo, só que um pouco mais azeda. É. Uma bala sete belo, só que não tão doce, né? Mas faz uma bela fumaça, uma bela fumaça. E fala aí do Maitai aí. O Maitai é um drink, né? Haiti, tipo lá. E eu vi especificação, é um drink feito com vodka, abacaxi, rum, e outro tipo de rum também. Quase bebidas e abacaxi. Já fiz. Esse é um bem. gostoso também, não é? Não é ruim, não, mas eu não sou chegado a fumo de bebida, mas gostoso. Ele gostou mais desse, eu gostei mais do meu, né? É. Uma coisa, né? Fumaça da Fantasia, tem muito o que falar, né? Muita fumaça. Muita. Uma bela fumaça do arena também, mas até um pouquinho mais fumaça do que os alfáquer normal, acho que pelo melasso, como ele vem bem mais melado. Uma nota para o Black Jack fumaça. Uma nota 19 aí eu dou, faz uma bela fumaça. É verdade. sabor uma nota 18. Para o corte, uma nota 17. Para o cheiro, o cheiro é muito bom, muito bom o cheiro. Uma nota 19 também para o cheiro. E a duração dele, é uma primeira vez que eu estou fumando ele, não sei muito bem a duração, mas deve durar bem também, já faz uma meia meia hora que a gente está fumando, estou usando abafador ainda porque meus carvão já estão menorzinhos, Faz uma meia hora que nós estamos fumando. E é durar aí bastante. Gostei. Depois eu dou a nota da duração. O que você é, o que você achou do Mai Tai? Do Mai Tai? Do Mai Tai? Fala do Mai Tai. Bom, eu acho que tem, você já conhece, não tem, não tem, não tem. A gente mostrou, Dona alta 17. O gosto. Eu também vou fazer junto. Aí eu dou assim. Quantos anos trocadinhas? Quantos anos eu dou 17 também. O cheiro não é tão legal. Até o cheiro é o fumaça, deve ser um fumbuinho, mas o gosto é bem melhor do que o fumaça. O gosto é bem melhor do que o cheiro. Bom, fumaça, exótica, toda a proteína, o negócio é o fumaça. Ah, mas eu não entendi você, Ah, então. Bom, para o cheiro, deve ser isso, eu dou 16. Porque não é cheirosa, é muito estranho mesmo. Só que o gosto é bem diferente. Não, mas é gostoso é aqui, né? A gente vai, vai sempre, eu não vou tomar tomar exato para o gosto porque eles vão ser bem melhores, assim, com certeza daria uma nota maior. Tem milhão de dólares que você gosta pra caramba, eu não vou tomar. mas é muito gostoso mesmo. E ele já não gosta de drink, né? De fruto. Com drink. Com drink. Então não sou muito chegado. Mas é bom, é bom também, gostei. E sobre o caloude, caloude de menta, você joga ali dentro da água, a água fica verde, ele dá um sabor de menta, tanto é que parece que às vezes você está chupando uma bala de menta, porém, não sei se a malvada ajuda, alguma coisa assim, não sei, normalmente quando a gente fuma muito com ele, dizem que fumaram os caras com dor de cabeça, né? Eu acho que foi as vodka, as tequilas, foram as vodka, as tequilas, as tequilas, não sei, mas é bom, é bom, calor de pura, é bom, dá uma diferença na fumaça, deixa a fumaça mais leve, né? Não é que fica mais refrescante, mas dá uma sensação diferente, quando você fuma, essa massa fica mais leve mesmo, é muito bom, dá um gostinho de menta, também tem o de citrus, Apesar para apresentar para vocês, de citrus, de menta, e tem mais um. Ah, eu só quero falar onde é. Tem mais um também. Eu costumo usar o sem sabor, né? Porque eu não gosto de colocar, por exemplo, fumar de brinco e não colocar a menta junto, eu sempre gosto de tudo sem sabor, né? Ah, é. Eu prefiro colocar o fumaça de menta e daí colocar a menta junto. Fazer muito bom. Sem dúvida alguma, uma delícia. Aí depois, aqui embaixo, eu vou colocar as notas, aproveito também e coloco as minhas notas no Maitai. O André também vai falar as notas dele do Black Jack da Arena. Uma nova linha da Alphard. Qualquer um dos dois, pode experimentar, qualquer um dos dois. Tem que fumar olhando para a câmera, ah, peraí, isso, assim. Eita! A gente fica ansiosa, eu fico ansiosa por causa das coisas aqui, É, é. Excelente. Gostoso? Uma delícia! Eu vou começar a não ligar esse negocinho de dia. É isso aí, galera. Muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Beijo na bunda. Qual eram os seus sinais? Os meus seus sinais? É isso aí. dúo na próxima. Tchau. É isso aí.